Chega uma hora que a nossa pele precisa de um detox, ou seja, a gente remove todas as células mortas e renova a pele. Então vou te mostrar um produto que vai te ajudar a fazer isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A temperatura começa a ficar mais amena e eu já começo a aumentar a temperatura do chuveiro. Com isso, a minha pele vai ficar muito mais ressecada do que o normal. Incluo então o uso de um óleo corporal à noite e continuo mantendo o hidratante durante o dia. Agora imagina como que fica a minha pele. Camadas e camadas de produto. E aí chega o momento que eu preciso passar um produto para remover todas essas camadas para depois continuar passando os produtos tudo de novo. E nessas horas não tem jeito, né? A gente tem que incluir um esfoliante corporal. Eu estou usando esse aqui da Ligia Cobos, olha. É o Papai Scrub. E esse aqui possui microesferas de polietileno e sementes de apricô, que auxilia na remoção das células mortas. O diferencial desse produto é que ele atua somente como um esfoliante e não como um sabonete esfoliante. Então essa aplicação pode ser feita no banho, após a lavagem toda do corpo. Ou você pode fazer em áreas específicas, como joelho, cotovelo ou áreas mais ásperas e fora do banho. Bom, eu trouxe você aqui para o meu banheiro porque eu quero te mostrar duas formas de você aplicar sem ser aquela aplicação no banho. Um momento onde você quer dar um trato daquela área mais áspera, mas não quer utilizar no banho. Então a sua pele, você pode dar uma leve umedecida. Então eu vou pegar aqui o meu cotovelo, vou dar uma molhadinha assim de leve. E vou pegar o produto e vou colocar ele aqui na minha mão uma certa quantidade, tá? Então ó, eu fiz aqui uma gota, né? Não precisa ser muita quantidade. Então ó, a quantidade que eu separei foi essa aqui. E aí eu vou passar no meu cotovelo. Conforme o produto vai saindo, vai sendo absorvido e ele vai secando, essas esferas vão ficando mais firmes. E aí eu consigo sentir que ela consegue fazer uma remoção um pouquinho mais, digamos assim, eficiente. Feito isso, eu agora vou lavar o cotovelo. Bom, aí eu observo que o meu cotovelo tá bem mais macio. A pele não fica uma pele ressecada. Ela fica uma pele levemente hidratada. O produto não resseca tanto. Mas é claro, é evidente que eu vou aplicar um hidratante pra poder manter essa emoliência. Então ó, peguei uma quantidadezinha. A gente tira, mas a gente põe de novo, né? Agora se você tem uma pele mais sensível, ou se a área que você escolheu pode se tornar ainda mais ressecada, você pode fazer uma dupla. Você pode utilizar o hidratante com o esfoliante. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do meu hidratante, tá? Essa quantidadezinha aqui é o suficiente. E aí eu vou pegar o produto. Aqui o meu hidratante, ele não tem cheiro nenhum, tá? Ele é sem perfume. E aí ó, eu vou colocar uma quantidade junto também. Essa aqui vai ser a quantidade que eu vou utilizar pra colocar no meu cotovelo. Só que dessa vez ele tá com hidratante. Então na hora que eu aplico, eu sinto que eu estou, além de tá removendo as células, eu também tô dando aquele trato, né? Aquela hidratada. Então você faz as duas coisas ao mesmo tempo. A absorção do produto já é muito quase nula. Você percebe que o hidratante, ele faz o papel da emoliência. Então ele fica aqui. E a aspereza e a eficiência das microesferas e da semente de aplicor não é assim tão, tão severa como é quando você usa o produto puro. Bom, agora eu vou lavar. Olha, o cotovelo fica muito mais macio. E aqui, não vejo a menor necessidade de fazer uma aplicação de hidratante. Bom, eu lavei na pia, mas você não precisa necessariamente fazer assim. Você pode estar aplicando o produto nas áreas mais específicas, depois borrifar um spray com água ou até mesmo fazer a remoção com um lenço umedecido. A embalagem é uma embalagem transparente, posicionada na parte de baixo, a saída, ou seja, você utiliza até o final. Aqui tem 150 gramas. As informações estão todas aqui. Tanto na parte da frente como na parte de trás, você encontra tudo. Modo de aplicar, como fazer, qual é o objetivo e a composição desse produto. A aplicação dele é bem suave, então pra você obter resultado, você tem que ter uma regularidade no uso. Quem tem a pele sensível vai gostar muito desse esfoliante, porque ele limpa a pele, mas com delicadeza. A textura em gel ajuda na aplicação. E aí, conforme você vai massageando o produto, você vai observando que as esferas e as sementes, elas começam a ficar assim mais eficientes na remoção. Olha, o perfume é muito suave. A fragrância, na hora que você sente no frasco, lembra mamão. Mas, depois que você aplica na pele, que você lava e a pele tá limpa, quando você vai sentir o cheirinho, lembra pêssego. Então, assim, é um perfume muito agradável. Mais detalhes sobre esse produto, eu vou deixar lá no blog. Então, olha, aqui em cima nos cards, você consegue clicar e ir lá pro blog pra dar uma conferida nos detalhes. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou, não deixa de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Para isso, é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra abaixo desse vídeo. Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.